Olá, amiguinhos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de gameplay aqui no canal. Eu sou o Maurinho Júnior e logicamente a gente vai dar continuidade, aliás, a gente vai finalizar hoje o nosso vídeo de gameplay de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Você vai pintar o posto, não! É. Eu vou dar as instruções que tem que fazer. Não, não precisa, eu sei as instruções, tá? Agora, eu, como eu falei pra vocês, eu ia trabalhar em off algumas coisas que são... Dá trabalho, que eu não queria colocar no vídeo, porque, por exemplo, tem minigame aquele do cavalo com a flecha. Tem que acertar uns alvos no cavalo. Caramba, eu penei muito, penei um bocado. Esse controle aqui não tem pressão nenhuma. E aí, se eu fosse colocar isso no vídeo, vocês iam assistir 5 minutos e iam desistir, porque eu demorei um bocado. A flecha de... A flecha de gelo também eu penei um bocado. É um... É um jeito de pegar isso aqui, é extremamente complicado. As aranhas, eu também penei. Tá aqui, 99. Eu vou pegar a última lá no castelo. Os pedaços de coração, eu tô com 20, ó. Então, tudo que tinha pra pegar, os vidros, são 4 vidros, tá aqui, ó, no jogo, todos com fadas. Tudo que tinha pra pegar extra do jogo, eu peguei em off. Por isso que eu demorei uns 2 dias pra fazer esse vídeo aqui. Eu não lembrava de muita, muita coisa. Tá bom? Então, meus queridos, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai, logicamente, finalizar esse jogo maravilhoso. Agora, indo lá pro castelo do Gannon. A gente vai pra lá, que era o que era pra ter feito desde o último vídeo. Mas eu queria fazer primeiro as partes extras aí, antes de enfrentar o chefão. Inclusive, olha só. Eu peguei a espada do Goron, ó. Espada gigante. Pai, tu acha que a gente vai matar alguém? Tá, vamos lá. A espada do Goron, ela... É importante. Dá mais dano, acho que é o dobro de dano. E é importante. Então, eu vou usar isso. Eu vou usar a espada agora, aqui, nessa primeira parte aqui do gameplay. Ih, caramba, não é pra cá. É pra cá, ó. Uou. Tu sabe que não vai ser fácil. Vai ser difícil. Tá aí, ó. Cadê? Já foi? Foi. Uou. Aí, ó. O castelo de Gennondorf. Uou. Vamos lá, meus queridos. Vamos primeiro. Olha, antes de eu ir lá pra dentro do castelo, tem uma coisa que eu preciso fazer, que é pegar a última aranha dourada. Eu nem vou pegar a recompensa, porque no final não adianta nada a recompensa aqui. Tá bem aqui, ó. Vamos lá. Precisa puxá-la. Ô, beleza. Tá aí, ó. Pronto. Aê. Deu uma trabalheira doida, que você não tem ideia, meus queridos. Pega aí cem esculturas. Deu uma... Ó, tá ali, ó. Uma trabalheira maluca, cara. Foi complicado, mas tá aí. Os corações também deram um pouco de trabalho. Tinha alguns que eu não lembrava. É, deixa eu ver. Cadê, cara? Pra onde é que é? Tem que fazer uma ponte aqui, cara. Eu lembro. Aí, ó. Link, você consegue me ouvir? É Rauru, o sábio. Nós seis vamos nos juntar nosso poder pra criar uma ponte pro castelo onde o Gennondorf vive. A torre de vigia do castelo, conhecida como torre do Gennond, está protegida por seis barreiras do mal. Derrube as seis barreiras e salve a princesa Zelda. Olha que legal, cara. Olha só. Cem vezes melhor do que uma CGI mentirosa, cara. Cem vezes melhor que CGI mentirosa. Que era comum na época do 64. Você ia pegar um jogo do Playstation. E as animações eram filmes, cara. Parecia um filme. Daí, quando começava o jogo, aqueles polígonos feios, horrorosos. Aqui não. Aqui é tudo in-game. Aí, ó. Dentro do castelo de Gennond. Então, meus amigos, aqui é o seguinte, cara. A gente vai ter um pouquinho de trabalho pra passar disso aqui. Porque, ó. Eu chegar lá na frente. Tem uma proteção na torre central, ó. E a gente precisa quebrar essa proteção. Como é que a gente quebra essa proteção? A gente vai entrar... O meu da floresta. Você quer o da floresta primeiro? Não tem uma ordem específica, tá? Você pode entrar em qualquer área temática. Em aspas bem grandes aí. E dentro você vai fazer alguma coisa, né? Olha como suga muito, ó. Você já passou disso aqui? Já. Mas lá no fogo... Mas lá no fogo... Ó, aí o que que é o seguinte? Cada área dessa, ela vai trazer alguma coisa pra você fazer. Nesse caso, você tem que acender todas as tochas. Eu vou usar esse poder aqui. Por quê, né? Porque sim, né? Meu pai? Ih, faltou uma lá em cima, ó. Oi, meu filho. Esse poder... Quando eu fui lá, eu gostei. Eu usei esse poder e deu ruim. Foi, meu filho. Tem uma... Pai... Pate do fogo, pai. É difícil. É, meu filho. Não dá... Não dá pra ir lá ainda. Pra mim, eu pôr ele, ó. Tá bom. Mas precisa de uma coisa importante. Eu preciso de uma luva. Precisa de uma luva. Tá. Uma luva... Uma luva mais... Uma luva mais... Uma luva mais... Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Deixa eu ver se alcança a bomba daqui. Acho que não, né? Não, não alcançou não, cara. Deixa eu ver se é o seguinte, ó. Uou! Aí! Ah! Medo, cara. Medo, medo, medo. Aí! Acho que essa aqui é a última, cara. Calma. Deixa eu ver se tem alguma forma de pegar aqui diferente. Uou! Não é isso. Caramba! Quando você cai, volta tudo, cara. Uou! Pronto! Correr pra ali. Não, cara. Não! Calma. Eu tô impaciente. Sabe por que eu tô impaciente, meus amigos? Porque hoje à noite tem o Nintendo Direct de fevereiro. Hoje é dia 9 de fevereiro. Agora são 5h15. E aí eu tô muito ansioso, cara. Pelo Direct. Muito, muito ansioso. Pronto. E aí eu tô agoniado. Mas calma que vai dar tempo. Calma, Mauri. Vai dar tempo, cara. Vai dar tempo de fazer aqui o vídeo. Ih, caramba! O negócio tava parando, cara. É, meus queridos. O negócio vai ser mais difícil do que eu pensava. Mas vamos lá. Vai dar certo. Pô! Vai dar certo. Agora eu vou na fé. Eu vou na fé e vou com tranquilidade, cara. Porque... Não adianta nada. Não adianta. Tem que esperar parar 100%. Corre, corre, corre. Não. Poxa. Calma. Paciência, Mauri. Paciência, cara. Foram 12 vídeos com esse. Uma média de 1 hora e 20. 1 hora e 15. De vídeo por... De tempo por vídeo. Foi muito prazeroso pra mim poder revisitar esse jogo depois de tanto tempo. Eu acho que a última vez que eu joguei ele de cabo a rabo no 64 foi nos anos... Eu vou chutar aqui, tá? Foi nos anos 2004, por aí. Joguei de novo esse jogo quando saiu pro 3DS. Saiu pro 3DS, se eu não me engano, em 2011. Tive a oportunidade de jogar... O que foi isso, meus queridos? Cadê o que foi que isso ativou? Que eu não tô sabendo de nada. Ah, foi aquilo ali, ó. Uou! Aê! Pronto, ó. Bem fácil. Agora tem que tomar cuidado pra não cair, cara. Joguei no 3DS. Adorei, tá? Foi uma experiência muito, muito sólida. Gostei do remake que eles fizeram em 3D. Pronto, já foi o primeiro, cara. Não tem nada aqui. E tô muito ansioso pra que a Nintendo relance no Switch. Essa versão... Pega a flecha de luz aqui, meus queridos. A Nintendo relance... Essa versão do 3DS no Switch. Eu pegaria sem pensar duas vezes, cara. Ocarina é o jogo da minha infância, da minha adolescência. Olha a Sária. Tenho muitas lembranças boas. A barreira da floresta se dissolveu. Corra, Link. Aprece-se. Uou! É bom que você volta pra lá, ó. Hehehehe. Aprovo muito, Nintendo. Pode lançar a versão do 3DS que eu pego sem pensar duas vezes, cara. Podia lançar um Double Pack com Majora's Mask, também do 3DS. E eu queria que a Nintendo, se fosse realmente fazer... Caramba, não adiantou nada. Eu vou trazer um monte de... Um monte de... Como é que chama? De pote, se eu vou precisar disso aqui. Eu queria muito que a Nintendo acrescentasse controle de câmera, cara. Você poder controlar a câmera igual ela colocou no Majora's Mask. A versão 3D do Majora's Mask, você tem controle de câmera. Ai, por que a Nintendo não fez isso em Ocarina? Eu acho que é porque, quando saiu o Ocarina do Tempo, só tinha o 3DS tradicional. O Ocarina 3D. E o 3DS tradicional, acho que todo mundo lembra disso, não tem o segundo analógico. O Majora's Mask, ele foi lançado na época, junto com o Nintendo 3DS. E uma das features do Nintendo 3DS era justamente aquele segundo analógico. Porque, na verdade, era mais pra um botão. Caramba, por que que eu peguei dois, né? E aí, eles colocaram o controle de câmera pra mostrar meio que a vantagem de você ter um segundo analógico ali. E compre um 3DS novo, porque, olha, tem um segundo analógico. Caramba, isso aqui vai ser trabalhoso, meus queridos, ó. Deixa eu primeiro entender o que é que eu tenho que fazer. Primeiro eu tenho que ir ali, eu acho, ó. Pior é que tem tempo, ó. E aí, meus queridos, eu joguei... Quer dizer, a versão do Majora's Mask tem bacana, muito legal. Você pode usar o segundo analógico pra movimentar a câmera. E nada impede a Nintendo de, num eventual remake, port, dessa versão, pro Switch... Pode, sim, acrescentar, sem problema nenhum, esse controle de câmera. Cara, vai ser muito bom. Muito bom. Ih, caramba, não dá mais. Lancei errado. Calma. Então, meus queridos, vamos ver, vamos aguardar. Já pensou? Majora's e o Ocarina do Tempo. Vai ser bom demais, cara. E como eu disse, eu pego sem pensar duas vezes, cara. Hum, é bem mais fácil do que eu pensava. E o pai? Oi. Pegou a luma na ela? Ainda não, meu filho, só depois. Uou, ainda bem que eu trouxe dois, ó. Tá vendo? Passou no fogo? Ainda não. Esse foi o segundo estágio? Ou esse é o terceiro estágio? Toma. Esse é o segundo. Parou o tempo? Caramba, não para o tempo, não, cara. Que rápido, não é? Uh, caí ali. Bota uma música de tempo. Vamos botar tic-tac, tic-tac. Não, pronto, ó. Foi de primeira, pelo menos, né? Esse foi um tic-tac, tic-tac. Tem que usar a pedaça de luz. Eu sei. Esse foi um tic-tac. Esse foi um tic-tac, não é? Oi. Pronto. O segundo sábio foi libertado. É a princesa Rutul. Aê. É, tá adulto aí, não é? É, foi disperso a barreira Coralink. Barreira da água. São os cinco templos, né? Os seis, cinco templos que eu fui. Eles trouxeram alguma coisa desses templos aí, só pra... Só pra que tu não fosse direto pro Ganondal. Tem que ter algum processo aqui de... De... Como é que chama? Suspensa. Agora aqui. Esse aqui é do... Templo das Sombras. Provavelmente eu vou ter que usar a lupa. Quer ver? Ó, 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 ó. Vamos ver. Que isso? Ó, tô vendo lá na frente, lá, ó. A lupa tá aparecendo plataformas lá, ó. O que é que eu vou fazer aqui, meus queridos? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar... O Long Shot. Ali. Bora ver se vai. Eu, olha, eu tô... Eu não lembro, tá? De cabeça o que é pra fazer. Mas também não é difícil, né? Quero dizer que pode, eventualmente... Dar uma empacada aqui, meus queridos. Porque não é fácil, cara. Ih, caramba. Acho que ferrou aqui, né? Ferrou. Deixa eu... Atirar... Ali uma flecha de fogo. Só pra ver se vai acontecer alguma coisa. Aparecer uma plataforma, sei lá. Vai. Pronto. Opa. Apareceu sim. Eu nem faço ideia, meu. Ah, droga. Tomara que ele não me jogue pra fora. Larga, desgraça. Aconteceu exatamente o que eu não queria. Olha onde você está. Não dá isso aí. Entendeu? Rápido, pai. Calma, John. Calma. Fique calmo. Você tá mais agoniado do que eu. Olha. Quem é que eu... Ô, asa que ele me pega. Agora ele vai ver uma coisa. Mas, pai. Mas, pai. Você quer que eu... Vamos lá. Desgraça. Perdi o quê, meu filho? Não perdi nada. Não perdi nada de tempo. Olha aí, ó. Sumiu. Não dá pra alcançar lá, correndo com a bota? Acho que dá pra usar a bota. Por que eu não pensei nisso antes? Tu já chegou aqui? Já. E eu não pensei nisso antes. Não pensei nisso. Ô. Que é o seguinte, meus amigos. Eu vou tirar essa bota aqui porque ela escorrega, né? Aí. Ixi. Eu vou precisar da bota assim pra dar uma corrida pra lá, né? Se não. Agora, mesmo esquema da floresta. Se você cair aqui, meus amigos, você vai voltar... Você vai voltar lá pro começo, cara. Ó, cara. Esse analógico aqui é muito ruim, cara. Muito ruim. Quase que eu caio de novo. Vamos lá. Eu continuo sem escutar o áudio do jogo. Olha, peguei aqui a luva dourada, olha. O Johnny vai adorar que ele gosta dessa luva aí. Deixa eu ver aqui. Tem plataforma? Tem. Será que se eu correr lá e... Acho que é o... Então, senão eu não vou arriscar, né? Deixa eu... Fazer o negócio direitinho aqui, né? Porque vai que, né? Uou. Vai ter que usar o martelo aqui, meus amigos. Continuo ouvindo na minha cabeça só a trilha sonora. Bom demais, cara. Esse jogo aqui é extremamente nostálgico. Arrisquei, meus amigos. Arrisquei. Eu fui na mar agora. Podia ter colocado tudo a perder, cara. Que isso? Eu acho que eu vou ter que tirar essa bota aqui, ó. Então, meus amigos, eu tô ansioso pelo direct. Quando você assistir esse vídeo, você com certeza já tá sabendo as novidades. Você tá vendo esse vídeo no futuro. Uou. Eu espero não me decepcionar. Dá pra ter usado um longshot aí nesse negócio aí. Eu acho que não vai ter Zelda Breath of the Wild, tá? Se tiver... E talvez seja um adiamento. Eu espero que não. Ou, de repente, o jogo sair mais cedo. A Nintendo pode, sim, adiantar o jogo pra, sei lá, pro verão. Botar pra maio. Sei lá. E apresentar outro jogo de fim de ano. Porque tá todo mundo apostando todas as fichas que o Breath of the Wild é um jogo de Natal. De fim de ano. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Faz sentido pra mim. Mas não sei quais são os planos da empresa. De repente a Nintendo tem o plano de lançar o Mario Odyssey 2, final do ano. Por causa do filme do Mario. Sei lá. Não sei. Consegui a lua. Agora você conseguiu ir com fogo. É. O fogo é bem ali. Então, meus amigos. Não sei. Não sei. Só sei que foi assim. Já vi em algum lugar por ali. Pela internet. Eu espero que se confirme. Que vai ter alguma coisa de Earthbound. Você já pensou que demais que vai ser, cara? Eita, pá. Vou precisar da bota aqui. Acho que o criador de Mada. Ele retuitou o Direct. Isso nunca aconteceu antes, meus amigos. Então, tô te dando informações aqui do passado, tá? Você que tá aí no futuro, provavelmente sabe do que já rolou. O que rolou nesse Direct. É isso. Que legal, cara. Essas luvas são mágicas. Magic Gauntlets. Calma, muita calma nessa hora. Aqui é solo. Toma, desgraça. Solo firme. Vai. Vai, Link. Go. Go. Aí. Fiz besteira, cara. Olha só. Volta tudo, cara. Que sacanagem. Vou deixar aquele por último. Já sabe, né? Uou, o bagulho tá afundando, meus queridos. Ó, vou pegar aquele ali primeiro. Depois eu vou buscar aquele lá. Eu tô interessado na surpresa do Direct. Todo Direct, principalmente de janeiro, a Nintendo coloca alguma coisa que ninguém esperava, cara. Você já pensou? Ano passado foi Splatoon 3. Pra quem não lembra, tô lembrando aqui você. Eita, o que foi isso? Não, cara. Não, bicho. Não, cara. Não, bicho. Ano passado, a Nintendo trouxe Splatoon 3 no Direct. E era um título que ninguém esperava. Quem que esperava Splatoon 3? Eu duvido, cara. Pra agora, logo assim, acho que não. Ninguém esperava, bicho. Ninguém, cara. Aê. Tá, pra onde é pra ir agora? Poxa, cara. Assim não, bicho. Ainda bem que eu não preciso pegar tudo de novo, né? Mas acho que tem um gancho ali pra engatar o Long Shot. Era isso. Bom. Eu vou usar essa luva que eu peguei ainda há pouco. Lá fora, pra pegar a última grande fada. A última grande fada da magia. Ela vai me dar um poder bem legal, cara. Bem legal mesmo. Uou. Aí, ó. Bigoron. Também saiu. Corra. Tá bom. Falta o que agora? Falta só o da luz, né? Caramba, que bom que eu tô terminando o gameplay. Era o meu sonho, cara. Deixar registrado o gameplay desse jogo. Porque é o meu jogo, assim... Talvez o meu jogo favorito, sabe? É o meu jogo mais... Mais marcante, assim. Porque marcou uma fase da minha vida. Ih, tem que botar a luva. Ah, que tem que equipar a luva. Não é automático? Acho que é automático, cara. Tem que ir pela frente. É isso. Quer ver? Ó. Uou. Toma. E eu queria também uma surpresa... Tanto, para, hein? Queria muito Half-Life, cara. Muito. Muito. A caixa laranja. Queria portal. Não, tem que dar aquela porrada. Vira pra tu ver. Vai. Vira. Vira. Vamos lá. O que é isso? Oh. Droga. Tirar essa bota, meus amigos. Porque ela escorrega um bocado, tá? Colocar aqui botas normais. Quando for enfrentar o Ganon, tem que estar com a Master Sword. Porque essa espada não mata ele. Opa. O coração. Não dá nem pra ver o que tem dentro, ó. Do baú. E era só isso? Ó. Eu pensei que ia ser mais complicado. Nunca nem sabia o que tem no resto aí de baú, cara. Só me interessa a chave. Vou precisar a música. A música da Zelda. Será que vai? Ah, o símbolo da família real ali. Ou do trifóssil. Foi. Ixi. É o papo. Sei que não ia acontecer nada, cara. Pra que isso, né? Pra que que eles colocaram aí a obrigatoriedade de tocar uma música pra você achar a chave? Um. Um. Ih, caramba. Um. Dois. Caramba. Três. Ah, isso aqui não é difícil, cara. Tá faltando mais uma. Tá bem aqui, ó. Uou, não. Não era pra pular, cara. Droga. Bacana que uma pedra não bate na outra. Ah, você vira aí? Mas bate em mim, né? Eita. Lembrei o que é. Isso aqui é um falso, ó. Aê. E aí. Pronto, meus amigos. Agora eu posso entrar na torre central. Tá livre pra mim. Ó, o último sábio. A barreira da luz está dispersa. Rápido. Eu já vou. Eu vou lá fora. Só pegar aqui a última grande fada do poder. Ela fica bem aqui perto do castelo mesmo. Não vou nem precisar me transportar. Daí a gente vai pra torre central. Era a última barreira, não é? Era? Era ou não era? Acho que era, cara. Tá faltando uma... Ih, rapaz. Tá faltando a do espírito, cara. Barreira do espírito. Vamos lá. Eu vou fazer de tudo pra soltar esse vídeo antes do direct. Dependendo da hora que eu acabar aqui. São cinco e meia agora. O direct é sete. Eu acho que dá tempo. Daí eu subo o vídeo. Aí demora um pouquinho pra poder liberar o vídeo em HD. Então, eu acho que vai dar tempo. Ih, rapaz. Isso aqui não parece ser difícil aqui, não, cara. Vou pegar na marra mesmo. Não tô nem aí, cara. Uou. Mas é só empurrar, né? Tem que puxar isso aqui pra... Aumentar ali... O espaço dele percorrer. Aí. Ih, isso aqui é muito fácil, cara. Mesma coisa ali, ó. Tem que puxar aqui... Pra aumentar... O espaço... Do caminho dele aí. Aí. Pronto. Obrigado por ter me jogado pra cá. Isso. Me jogou pra cima da porta, ó. Vamos lá. Toma, desgraça. Toma, toma. Toma. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Que é o seguinte, meus queridos. Se não for isso aqui, eu não sei o que pode ser. Pô. Foi. Foi, né? Hum, hum. Já sei. Vou usar o Bombichu ali, ó. Peguei o coração do Bombichu. Penei um bocado. Tem um minigame que você tem que usar o Bombichu. Essa bomba rata. Ih, caramba, não foi? Agora, ó. Pô, não. Isso é mais de longe. E aí, penei um bocado. Penei no minigame da Flash. Ih, cara. E agora, bicho? Como é que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma flechada. Acho que é isso. Não, não passa lá, não, cara. Então é aqui mesmo, olha. Eu tava certo. Só que tem que ir lá, passar no centro, né? Eu tô errando. O que é aquilo que bateu? Vou jogar vários aqui, ó. É o Bombichu. Ó, foi aquele e foi, ó. Aê! É isso, meus amigos. Até agora tá dando tudo certo. E agora? Tem que arranjar um sol aqui. Botar lente aqui, pode ter alguma coisa que eu não tô vendo, né, meus queridos? Afinal de contas, é o tempo dos espíritos. Tá aqui, ó. Não tava vendo isso aqui, ó. Ixi! Na, 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 na. Ah! Ah! Acho que eu já sei, meus amigos. Ó, eu tenho fogo aqui, cara. Ha, ha! He, 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 he. Oh! Aí! Pronto! Agora a gente vai usar o escudo, meus amigos. Ó, guardar essa espada aqui, porque ele não consegue usar o escudo e a espada ao mesmo tempo. Essa espada aqui é muito grande. A gente precisa segurar com as duas mãos. Ih! Quase! Vem, desgraça! Quer dizer que se pegar errado acontece isso, é? Foi? Foi, ó. Foi sorte, viu? Lucky, lucky guess. Pegar aqui, a gente nunca sabe, né, meus queridos? Pronto, agora foi. O último agora. E aí, já vamos enfrentar o chefão final. O grande Gendorf. É a Naburu. Uou! A barreira do espírito está dispersa. Rápido, garoto. Tá bom. Ok. Uou! Aí, ó. Essa foi a última. Será que vai aparecer alguma coisa aí? Deixa eu tirar aqui meu rosto. Pronto. Foi, né? Aí, ó. Agora sim, meus amigos. Mas calma, eu ainda não vou... Pra ir, tá? Eu vou lá fora rapidinho. Fazer o que eu tenho que fazer. Uou! Que aqui perto não vai fazer diferença nenhuma. Mas a gente já vai pro desafio final. Encerrar o jogo. E encerrar o nosso ciclo de gameplay. Ah, desse jogo. Ah, Mauri, por que tu não fez vídeo do... Pegando as coisas extras e tal? Porque esse vídeo não é um vídeo de detonado. É um vídeo de gameplay da aventura principal. Se você quiser ver um detonado, tem um monstro na internet. Vai no YouTube lá, como pegar as aranhas, sei lá. Não é esse o objetivo desse vídeo aqui, tá? Uou! Foi! Aí, ó. Pensava naquela luva dourada pra fazer isso, ó. E foi! A última grande fada do poder. Tocou a música da Zelda aqui pra gente chamá-la, né? Invocá-la. Pronto! Aí, ó. É, vai te dar o poder do coração. É a última coisa que falta pra zerar. Bem-vindo, Link. Eu sou a grande fada da coragem. Eu vou melhorar o seu poder de defesa. Receba agora. Johnny tá dizendo que é jogo sujo pegar isso aí. É uma... Ó, fica até bonito os corações, ó. É, mas meus corações não tem isso. É só você não pegar. Eu não gosto de jogar sujo. Isso não é jogo sujo, meu filho. Faz parte do jogo. Eu nunca vou pegar isso. Olha, o dano cai pela metade. O dano dos inimigos. Foi isso que ele disse. Então, é só não pegar, meu filho. Mas os bosses que dá muito dano. É, então tá bom. Dá super dano. Até o difícil dá 4 de dano. O difícil dá 4 de dano, eu acho. Vamos agora. Vamos enfrentar o grande Ganondorf. e salvar de uma vez por toda Hyrule e a Princesa Zelda. Não dá, meu filho. Usar bota pra ir mais rápido. Ué, aquela bota não fica mais rápido, não. Quero. Vamos recorrer. Vamos jogar. Tchau. Uou. Uou. Vai. Aê. Pronto. Vocês devem estar escutando uma música num órgão aí. É o Ganon que está tocando. Embora não precisa de nada disso. Opa, isso aqui precisa. Olha, tem uma coisa que eu descobri. Uma estratégia de combate com esses caras que eu descobri sem querer. Dá pra jogar isso aqui neles. Eles ficam paralisados. Tá vendo? Ó. E aí é só atacar. Ó. Olha mesmo, olha. Ó. Eu não sabia disso. E a gente pena pra enfrentar ele lá na grande árvore. Logo no começo. Pena não, né? Mas eles são bem mais fortes lá no começo e a gente já tem essa semente aí. Olha, você vai subindo, a música vai ficando mais alta. Toma. 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 Cadê o outro? Pode vir, meu amigo. Olha, essa é a chave do chefão. Toma. Vem. Não pode demorar muito senão a outra cadeira ressuscita, tá? É, meus amigos. Aí, ó. A chave do chefão. Estamos chegando no final. Eita nóis. Aí. Pronto. Essa luta é épica. Eu acho que é a luta de um chefão final mais épica que você vai ver na vida. Caramba, tem mais esses caras aqui? Deixa eu usar o negócio do da fada pra eu não perder o coração. Aê. Enfrentar ele agora na porrada. Pode vir, meu amigo. Oh, não tem problema nenhum. Joga. Tendo que ver qual é o golpe que ele tá fazendo pra eu poder fazer a esquiva correta. Toma. Isso é o bote? Não, não é o bote. Ih, já morreu? Então, é o bote. Toma. Oh! Que parte é essa? É antes do chefão. Toma. Tendo que ver. é o castelo do gênio, meu filho. Esse deve ser o bote, né? Não, não. É só capangas dele. Oh! Deve ser forte, né? Hum? Só não dizer que... Não, é o mundo do gênio. Não, é o castelo do gênio. Aí, meus amigos, chegou a grande hora. A gente vai pra batalha final. Aí, como é a porta do bote? Deixa aí o... desligar aqui meu rosto porque vai aparecer umas cenas legais. E vamos lá. Ih, caramba. Não lembrava disso aqui. Calma. Não, não é por aqui, né? É chão de légua, não é? Parece que é o chão de légua, não é? Parece chão de légua? Sim. He, he, he. Vamos lá. Vamos subir. Então, a musiquinha vocês devem estar escutando mais alta, né? Bem mais alta. É o gênio no órgão. É, acho que dá tempo de subir praticamente junto com o Direct. Dá tempo. Mas eu não vou subir hoje. Quer dizer, acho que eu vou subir sim. Não vou subir, não tem problema. Depois o pessoal assiste porque eu não queria competição com o Direct, né? Olha aí, ó. Agora. Olha quem está lá em cima, meus queridos. A princesa Zelda. Olha aí, o triforce do poder. O triforce da coragem. O Ganon tem... A Zelda tem o triforce da sabedoria e o Ganon tem o triforce do poder. Quando eles juntarem o triforce, ele vai poder fazer um pedido. As partes do triforce estão resonando, em ressonância. Estão se combinando novamente para formar um só. As duas partes do triforce que eu não pude capturar naquele dia, sete anos atrás, eu não esperava que estariam escondidas em vocês dois. E agora, finalmente, todas as partes se juntaram aqui. Esses brinquedos são demais para vocês. Eu ordeno que vocês devolvam a mim. Link, eu não posso te ajudar por causa das ondas, da escuridão, eu não consigo me aproximar. Eu lamento, Link. Uou! Ha, 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 ha. Vamos lutar! Oh, caramba! Comecei mal. Que é o seguinte, meus queridos. você precisa... Você precisa... arrebatar... o... esse poder dele, ó. Quando acertar ele, equipe a flecha de luz e... toma! De graça. Compa, tom. Depois é só meter o cacete nele, ó. Ha, 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 ha. Run! Correcto. Mesmo esquema Sem a fada pra mirar é um pouquinho difícil Mas dá, é só ficar mirado pra ele Ó, errei o time aqui Vai dar tudo certo, meus queridos Vem Uou Uou Ai Vai, desgraça Uou Eles tiram a fada de propósito Aqui pra você não conseguir Mirar com A fada, você tem que mirar Da marra, entendeu? Você tem que mirar Manualmente, vamos dizer assim Uma Então é tipo assim, ó Te vira, você tem que mirar com a flecha Nele no manual, você gosta de fada Com mira automática, não passa aí Que isso, ah já é um embrego Vai mudar o ataque dele Toma Vai Ou Vai Ou Vai, Link Tá Tá morrendo Toma Ó, você tem que mirar no manual Ó Com esse controle aqui Eu vou confessar pra vocês Não é fácil Já Pô, cara Deixa eu tirar aqui Minha cara linda O grande rei Deu mal O que no dof Derrotado por esse garoto Link Eita Que isso Caramba A primeira vez que a gente viu Essa cena Foi emocionante demais Pra qualquer fã Da franquia Nessa hora Você tava de joelhos já Dizendo que esse era o melhor jogo Já feito Olha aí Meus amigos Parece que ele se entregou A loucura Ó Ó Eita Olha quem tá vindo Cara Finalmente Salvamos a princesa Zelda Olha que beleza Ginnudorf Que Homem Tenho pena dele Sem força E uma mente justa Ele jamais poderia controlar O poder dos deuses E O que é isso? Olha aí cara Essas cinemáticas aí São excelentes Cara Link Me escute Essa torre vai colapsar Em breve Com seu último Sopro Ginnudorf Tá tentando Esmagar-nos Com as chuínas da torre Nós precisamos correr E escapar Por favor Me siga Tá bom Conseguiu você Deixa eu tirar essas botas Aqui meus amigos Porque essas botas Aqui elas atrapalham Um bocado Eu vou confessar Aqui pra vocês Vamos Estou bem atrás de você Minha querida Zelda Não pode cair aqui Meus amigos Se cair aqui Você morre na mesma hora Calma Eu vou na frente Zelda Me siga E aí ó O que que ela vai fazer? Uou Isso Ela vai usar o poder dela Ela tem poder Sabia? Zelda tem poder Você lembra lá Do Breath of the Wild? Cadê você Zelda? Caramba Cadê ela? Ah Tá ali ó Estava atrás de mim Bora Bora Zelda Vamos Isso Estou Seguindo A sua pessoa Confiando que você Vai nos tirar daqui Zelda Eita Olha isso Justo pra você Cair aí ó De propósito Uou Vai assustar outro Vai Não Não vou Me brigar com ninguém Não Bora 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 Não quero saber De nada Zelda Quero saber De sair Dessa torre Que está Colapsando Sobre nós Sobre nós Sobre Vai Vai Ai 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 Eita Que isso E Opa Tá Tá Acho que isso aqui Vai ser bem fácil Meus amigos Eu não posso Defender com esse Com essa espada Aqui tá Então eu tenho que Eu acabo tendo Que pegar o gol Toma Toma Já foi Olha aí Rapidinho Muito obrigado Link Rápido Pegar uns Paracitos E vamos Seguir em frente Foi? Não Não foi não Bora Zelda Bora minha filha Bora Estou seguindo Você Não pare Não olhe Para trás Vai Isso Está absorvendo Todo o impacto Aí Foi Acho que esse é o último Último andar Pronto Eu acho Que esse é o último Bora fugir Caramba Olha só Para atrapalhar Isso aqui Toma De graça Gritar Gritar Para sua avó É isso Meus queridos Aqui ó Pronto Chegamos no final Vou tirar minha cara linda daqui Do streaming Para você ver Full screen As cinemáticas Desse jogo Maravilhoso É É Meus amigos Ó Uou Olha isso Cara Não tem CG Não Cara Não tem Vídeo Pré-renderizado Não O bagulho acontece Em tempo real Meus queridos Tem negócio De vídeo mentiroso Com cenários reais Como se fosse Filme E depois O jogo Todo capenga Não Cara É o jogo Do início Ao fim É o mesmo Olha só Caramba Ficou legal HD Rumble Nesse jogo Olha Eu tenho que admitir O HD Rumble Ficou Excelente Uou Pronto Nos livramos Do Gannon Olha isso Cara Olha essas Cinemáticas Aí Porra É bom Demais Acabou Finalmente Acabou Link Desculpa Eu não pude Ajudar você Na batalha Antes Foi a fada Que falou isso Uou O que é isso Vamos investigar Olha Eu tô com a Goron Sword A espada do Goron E aí Olha isso Cara Olha Que Espetacular Uou Que jogo Meus queridos Que Jogo Olha Que legal Cara É tipo Satanguz Olha Uma criatura Maléfica Das Trevas Agora É o Gannon Não é mais O Gannon Dorf Agora Ele é Uma criatura Demoníaca Vem Opa Aí Entendi Minha espada Só que Tem um Porém Meus queridos Essa espada Aí É a Master Sword Tá Ele não Vai conseguir Me segurar Dessa vez Dessa vez A gente Vai lutar Juntos Uou Olha Isso Meus queridos Me fala Se isso aí Não é Épico E aí Ele bateu Lá E o certo É usar O martelo No jogo Original Como eu tenho A espada Do Goron Eu posso Usar A espada Do Goron E pronto Aqui é o seguinte Meus amigos Você tem que Passar por baixo Dele Não é difícil Olha só Cara Essa cena É épica Os trovões Você vê Cara Assim Esse jogo Ele beira A perfeição Olha Os trovões As cenas De batalha O próprio chefe Né Cara E olha E é fácil Porque Enfim Né Anos de experiência Nesse combate Então É muito óbvio Pra mim Fazer isso aqui Tá Mas quando você joga A primeira vez Não é fácil Não Cara Como eu tô achando Que ele não vai morrer Enquanto eu tiver Usando a espada Eu acho que eu tenho Que usar o martelo Quase que como se o jogo Me obrigasse Quer ver Tem outro jeito Tá Meu amigo Você pode usar também A flecha de luz Pra cegá-lo E aí você vai Por trás dele E bate Tem outras formas De você Bater no rabo dele Tá Mas ó A trilha sonora Graficamente Olha ele Cara Olha que legal Link A espada mestre Está aqui Corra Tá bom Olha aí Cara Agora Tem que ter A espada mestre Tá Você é obrigado A enfrentar ele Com a espada mestre Senão ele não morre Ó Calma Mesmo esquema Por baixo dele E aí Por trás Você bate no rabo dele Esse barulho Quando ele acerta É muito legal O barulho da fada Eu não estou ouvindo Mas eu tenho a lembrança É um grito diferente Quando você é acertado Eu não sei se é ele Que grita Ó Espero que você esteja ouvindo Eu não sei se é ele Que grita Ou se é a fada Mas é um grito diferente De novo Ó Toma 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 Tudo é nostálgico Nesse jogo Tudo Toma Tô ouvindo nada Toma Toma Morre Desgraça Toma Toma Deixa eu usar flecha de luz Na cara dele Só pra gente variar Aqui o combate Que besteira Aí ó Ele fica cego Tem que acertar na cama dele Aí você vai por trás dele Toma Opa Foi Olha que legal Olha que resolveu intervir Meus queridos Eu estou usando O meu poder Pra segurar Segurá-lo Use sua espada E dê o golpe final Tá bom Pô Aí ó O poder da espada Quem jogou Skyward Sword Sabe Na importância Dessa espada Pronto É o fim de Gennondorf Olha que legal Ô bicho Saiu os seis sábios Agora Ela tá invocando os seis sábios Caramba Essa cinemática aí Foi de explodir a cabeça Cara Até hoje é emocionante Até hoje Me arrepia Criadores antigos De Hyrule Abra a porta do selo E envia a encarnação Do mal das trevas No mundo sagrado Pro mundo sagrado Uou Olha que legal Cara Os sábios Vão se rebelar Quer dizer Vão usar o poder deles Uou Você Eu te amaldiçoo Zelda Eu te amaldiçoo Sábios Eu vos amaldiçoo Eu te amaldiçoo Link Algum dia Quando esse selo Quebrar Eu vou exterminar Os seus descendentes E ele quebra Viu Esse selo Twilight Princess Tá aí Enquanto o trifócio do poder Estiver nas minhas mãos Obrigado Link Graças a você De consertar De consertar os nossos erros Os meus erros Você tem que devolver A Master Sword E fechar a porta do tempo Entretanto ao fazer isso A estrada entre os tempos Será fechada Entre os tempos Olha Eu vou voltar Para o passado Link Me dê Ocarina Como sábia Eu posso devolver Você Ao seu tempo Original Com ela Essa cena É muito emocionante Olha aí a expressão No olhar dela Poxa Isso é um jogo De 64 Quando a paz Retornar A Hyrule Será A hora Para a gente Dizer adeus Agora vá para casa Link Retome O seu tempo Perdido Casa É onde você Tem que estar É onde Você Tem que estar O caminho Que você tem que estar Olha que legal Meus queridos Muito obrigado Link Adeus Pronto Meus queridos Olha aí Produtor E supervisor Shigeru Miyamoto Diretor Diretores Então é isso Meus amigos Está aí Mais um gameplay Completo De um Dos melhores jogos Já feitos Pela indústria De games Koji Kondo É o compositor Essa música É linda demais Não estou ouvindo nada Mas eu sei Que ela é bonita Tem uns programadores Jogo atemporal Envelheceu Passou-se o tempo Mas o jogo Para mim Ele não envelheceu Ele envelheceu Envelheceram Algumas mecânicas Dele Por exemplo De ficar trocando a bota E pausar o tempo todo Isso envelheceu Mas o core Do gameplay Continua intacto Cara É um jogo lindo Jogo lindo demais É emocionante Esse final aí Quando eu vi a primeira vez Tocou Fundo assim Na alma Cara Tá Olha aí Cara Queira é isso meus amigos o grande jogo continua muito bom emocionante a jornada ela é longa principalmente se você for tentar fazer 100% e é uma experiência inesquecível cara é uma experiência inesquecível todo gamer deveria jogar e entender porque que esse jogo aqui ele é a base de toda uma gama de jogos que hoje são modernos olha o ingo ficou amigo do ah não acho que isso é o passado eles voltaram para o passado a zelda tocou a música para voltar para o passado e me perguntam se esses caras ainda trabalham para nintendo den olsen olha aí todo mundo aí tá dentro do jogo né a melo ah não a melão tá velha ali então esse não é o passado não cara olha aí ela grande o cara das máscaras o cara da pescaria o cara do laboratório a menina das galinhas o goron gigante e olha o mido e o rei zora e o rei zora Aí vocês sabem É a obra máxima de Shigeru Miyamoto Hiroshi Yamachi É o produtor Legal Muito bacana mesmo Muito bom Demais Olha aí Voltamos Eu me pergunto Se ao voltar para o passado Ele sabe o que aconteceu Acho que sim Porque ele olha para ele mesmo Tipo assim Nossa, eu sou criança agora Voltei a ser criança Eu tinha dúvida Se ele tinha lembranças do que tinha acontecido nessa jornada Olha quem vai embora Caramba, isso é muito emocionante Escureceu aqui porque ficou muito tempo sem tocar Olha aí, mais uma vez A espada mestre Ela encerra O jogo Olha, quem jogou Skyward Sword Sabe a importância da espada Olha aí, apresentado pela Nintendo Caramba, que demais Caramba, que demais Que demais Olha É de tirar o chapéu Olha, essa cena final aí Mas acho que agora já está respondida Eu não sabia Se essa cena Era aquela cena do início Que A gente encontra a Zelda Olhando lá para dentro do castelo Italgeno E vai recomeçar tudo de novo Acho que não, né Até porque ele está com o escudo De Hyrule Eu acho que a Zelda aí Não sei se ela sabe Acho que a Zelda não sabe Mas o Link sabe Olha Ela está lembrando dele dos sonhos Essa última cena aí É bem bonita, cara Bem legal mesmo Aê A lenda de Zelda Que maravilhoso, cara Ocarina do tempo Experiência única Todo mundo que é gamer Deveria jogar esse jogo, cara Todo mundo que é gamer E aí fica a pergunta Se a Zelda sabe ou não Do que aconteceu Acho que não Olha, o tempo Eu acho que ela sabe Sim Porque, olha Quando ele toca ocarina E está grande O tempo volta Não é como se ele tivesse Voltado no tempo É que o tempo ele regride Como se fosse um vídeo Que você põe para frente Quando ele é criança O vídeo vai para frente Até ele ficar adulto Quando ele está adulto E põe a espada de novo O vídeo vai para trás Para ele voltar a ser criança Então é tipo um rewind E um forward de vídeo É como se o vídeo fosse para frente E para trás Mas é isso, meus amigos Muito obrigado a todos Todos que participaram Desse gameplay até aqui Foi maravilhoso Foi uma experiência única Poder relembrar E deixar registrado O meu gameplay completo Desse jogo Que é muito marcante Na minha vida E na vida de vários Nintendistas por aí Um abraço para vocês E até a próxima série Tchau 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 Tchau